Discuti com uma amiga minha antes e discuti com a minha mãe depois. Minha mãe, eu me aconselho sempre de usar camisinha, sempre uma pessoa que eu vejo que é limpa, que tenha tudo certinho e não me preocupar se eu tiver mesmo vontade de fazer, se eu me sentir à vontade, por que não? Obrigado.